Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar A zoar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Música Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar A zoar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Paz na terra pede o sino, alegria cantar Música Música Música